Vai, segue o teu caminho sem mim, vou ficar melhor sozinho. Cansei das tuas parabéns, eu só quero ser feliz aqui e agora. Ontem é hoje, amanhã é hoje, tudo que nos forma é hoje. E hoje você não faz mais parte de mim, acabou é o fim. Sai dessa redonda psicótica, o que passou não tem mais volta. Vida segue firme lá fora, você sabe que o pra sempre é sempre agora. Ontem é hoje, amanhã é hoje, tudo que nos forma é hoje. E hoje você não faz mais parte de mim. Acabou é o fim. Não sei quem é. Não sei quem é. Não sei quem é. Não sei quem é. Obrigado.